Hoje de manhã gravei, fiz uma série de coisas já para os nossos parceiros e hoje eu vou preparar para vocês o meu hambúrguer. Olha isso aqui, isso aqui é uma panela de cerâmica, cerâmica, como os antigos faziam, cerâmica. A Seraflame, ela é, ou Seraflame, enfim, ela é uma empresa brasileira que exporta para o mundo todo, parece que é assim, é um retorno às origens, sabe o que eu quero dizer? Porque afinal de contas, nós aqui, nossos povos nativos usavam a cerâmica. Beleza, por que ela é super legal? Porque eu não vou colocar nada aqui para fazer o meu hambúrguer. Quando você tem um hambúrguer bom, de verdade, hambúrguer de costela, esse hambúrguer é sensacional, eu tenho orgulho de dizer, não só porque o produto é bom, tem 120 gramas, é um hambúrguer para comer na churrasqueira, hambúrguer para comer, enfim, mas porque ele tem atributos que são inerentes ao meu trabalho. Embalagem dele é totalmente biodegradável, em seis meses ela desaparece, só tem isso de embalagem, desaparece na natureza, olha que lindo, esfarela. Segunda coisa, esse hambúrguer aqui, ele não vem, essa carne não vem de áreas que estão em conflito com o homem, sabe? Isso é um grande atributo, por quê? Porque parte da renda desse hambúrguer vai para quê? Vai para o Instituto Onça Pintada, que é aquele nosso parceiro, Instituto, que todo mundo conhece e que visa conservar a onça pintada e tem muito conflito de boi com a onça pintada, então é isso aí. Vamos lá, se liga o que eu vou fazer aqui, vou jogar aqui e não vou colocar nada, desse jeito. Então, eu tenho que ficar mais atento, porque eu não coloquei absolutamente nada, ele vai soltar a sua própria gordurinha aqui, natural, um pouco d'água, que está evaporando, como vocês estão vendo. Ele vai dar uma diminuída, porque ele vai desidratar e você tem que ficar atento para não grudar, porque essa panela, ela aquece muito de fato e ela mantém a temperatura. Se eu desligar agora a panela, ela vai manter a temperatura e... por muito tempo. Como é que eu vou fazer esse meu hamburgão? Então, o que eu vou usar? Simples, nada de mais. Eu vou colocar tomate, rodainha de tomate, eu vou colocar ovo e aí já vou pegar um ovo que já está pronto, para não ter que ir. Ó, ovos e neto, neto alimentos, maionese, mostarda, ketchup. Você acha que eu preciso de tudo isso? A gente tem um segredo, que essas facas, elas são de aço carbono e elas são sensacionais, cara. São facas da SG lá de gramado. E aço carbono, precisa de cuidado. As pessoas não conhecem aço carbono e aí ficam bravos, porque falam assim, a minha faca está enferrujando. Sim, meu irmão. Qual o segredo para não enferrujar a sua faca? Você lava ela imediatamente, passa uma fina camada de óleo, ela fica assim, brilhante, e ela para o resto da vida será sua faca, uma faca para o resto da vida. Fui! Arriba! Já está pronto. Tirei um, tirei dois, suculento. Mão maiô. Vou colocar a carne. Tchum. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar o tomate. Direito aqui. Vou colocar o ovo. E aí eu vou fazer assim, mano. Acorda para mim. Vocês estão olhando para mim? Estão olhando para mim? Tá. Selvagem. Inexplicável. E aí eu vou fazer o que eu vou fazer. E aí eu vou fazer o que eu vou fazer.